Por Deus que ainda tô de pé Que não caí rajada e te tiro pelos gambé Corri atrás, elevei minha autoestima Rotei camis baixos, hoje de cabeça erguida Firme na prova, fé mostra a saída Do mundo das drogas, da vida bandida De pé no chão, refiz minha caminhada Sem atrasar ninguém, muito menos da mancada Sei de onde vim e sei pra onde vou Da merda para o topo, foda-se quem não gostou